Olá, estou aqui mais uma vez pedindo para que você se inscreva no nosso canal, pedindo para que você deixe o seu like, pedindo também para que você compartilhe em nome de Jesus, para que esse vídeo possa chegar até tantas outras pessoas, tá bom? E com certeza você vai nos abençoar dessa forma e você pode agora então assistir o próximo vídeo e seja abençoado em nome de Jesus. Mas não esquece, antes de você assistir o vídeo, deixe aí sua inscrição. Um abraço, até lá. Hebreus capítulo 6, no verso de número 10, está escrito assim Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que vocês demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. O que Paulo querido está dizendo aqui é a respeito do fato de Deus ser fiel e justo E também porque muitas pessoas elas acabam imaginando que o que elas vão fazer vai ficar por isso mesmo Ou o que estão fazendo para o Senhor, o que elas fazem para o Senhor é simplesmente algo passageiro e acabou, de forma nenhuma. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo aqui querido que aquilo que Deus tem declarado para a vida da pessoa, aquilo que Deus tem preparado, querido, não vai se apagar. Diferente do homem que promete e isso acaba caindo por terra, isso acaba passando desapercebido. Mas Deus, Ele é fiel. O Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, ou seja, o Senhor é aquele que promete, mas na Sua Palavra, mas Ele cumpre. O Senhor, Deus querido, Ele não vai se esquecer, está escrito aqui, olha, do trabalho de vocês, do amor também. Vocês estão demonstrando aí, demonstraram o tempo todo. Ou seja, então, basta nós amar, basta nós demonstrar o nosso amor, basta nós, querido, continuar aí com o nosso coração aberto para o Senhor, continuar com o nosso coração voltado para Ele. Eu tenho certeza, querido, que Deus, Ele vai recompensar cada um segundo as suas obras, como diz a Palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai recompensar cada um, querido, sem menor problema, porque Ele sabe de tudo aquilo que nós fazemos a Ele e realmente para a glória do nome dEle. Não para nós nos engrandecermos, para tocarmos trombeta, para mostrar o que fizemos, mas não. Tudo, querido, para o louvor e para a glória do nome de Jesus. Deus é aquele que recompensa as nossas vidas. Amém, querido? Amado, eu fico por aqui, nessa breve palavra, nesse breve momento de reflexão, mas, claro, pedindo para que você possa refletir nesse momento. O seu trabalho no Senhor não é em vão. O seu trabalho no Senhor é válido. O seu trabalho no Senhor é aceito. O seu trabalho no Senhor, querido, com certeza tem muito valor, porque Ele está registrando no Livro das Obras e Ele vai te recompensar por isso. Tá bom, querido? Eu fico aqui, graças e paz, abençoe. Um abraço. Até o nosso próximo momento de reflexão. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho